Quando eu desmonto uma calça que não dá mais para usar, que eu vou usar apenas o tecido para outra coisa, eu guardo os zíperes. E quando quebra o zíper de uma calça comprida, de uma saia calça, de uma bermuda, conhecida mais como bermuda, saia calça hoje em dia, eu costuro o zíper em um outro zíper, porque eu estou sem máquina de costura, e quebra o galho, né? Eu posso usar a peça como se eu tivesse trocado o zíper, fazer o que? Estou sem máquina. Corto aquela parte de cima, costuro fazendo um acabamento, Fica assim, quebra o galho, né gente? Eu estou sem máquina de costura. Veja, do lado de fora, nem aparece que eu fiz aquela gambiarra.